Uma audiência pública para falar sobre os pontos de risco nos morros da cidade. A iniciativa foi do vereador Almir Fernando e reuniu aqui no plenarinho da Câmara representantes da Prefeitura e também moradores dessas áreas. 67% do Recife são áreas de morro e 677 setores são considerados de risco segundo os dados apresentados na audiência pela defesa civil da cidade. O órgão realiza 50 mil vistorias por ano e é responsável por ações como monitoramento desses locais, intervenção integrada e serviços complementares, sistema de informação gerencial e comunidade responsável. Não se faz defesa civil sem o apoio da população. Precisamos muito do apoio da população. Para aquelas famílias que estão em área de risco, elas precisam estar atentas, ter consciência que moram na área de risco e se utilizar de práticas seguras. A defesa civil também destacou a importância do programa parceria. De 2014 até agora, 482 obras foram concluídas. Só em 2019 foram 33 obras e 198 estão em execução. 641 famílias serão beneficiadas. Responsável pela execução das obras consideradas definitivas, como muretas de proteção e muros de arrimo, a URB destacou o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Já foram concluídos 23 setores considerados de alto risco. E agora o órgão aguarda a liberação de mais recursos para concluir outros 80 setores. A nossa perspectiva é que a gente consiga, ainda nesse mês que vai entrar de junho, conseguir mais recursos para a gente conseguir fazer mais setores de risco e com isso diminuir os pontos de risco da cidade. Durante a audiência pública, moradores também participaram com questionamentos e sugestões. Fazemos o nosso papel de intermediar a ação da Prefeitura com a comunidade e a partir daí as pessoas podem também saber o que a Prefeitura pode fazer para ajudar com relação às suas encostas.